E pra cá agora eu vou chamar a Samara Fagundes de volta. Samara, vamos falar sobre o caso de Nossa Senhora das Dores. O empate entre Confiança e Dorense lá em Nossa Senhora das Dores. Depois teve aquela confusão toda dentro do campo. Depois, fora do campo, teve briga entre integrantes de torcidas organizadas. O que é que você tem de novo? Pois é, Ricardo. Mas depois de toda essa confusão, alguns integrantes, alguns torcedores, assim como eles se dizem, né? Porque torcedor mesmo não faz isso. E aí essas imagens registradas em uma escola estadual. É o Colégio Estadual General Calazans em Nossa Senhora das Dores. Os gerentes aí da unidade de ensino registraram o boletim de ocorrência porque eles acabaram danificando o patrimônio público. E como a gente recebeu aí essas imagens do circuito de segurança, elas também foram encaminhadas à polícia civil. E, claro, esses indivíduos que teriam aí cometido dano contra o patrimônio público foi, então, serão intimados, já estão sendo intimados e ouvidos para saber identificar aí o que de fato aconteceu. E, claro, responder pelo crime. Que o delegado aí, o Marcos Garcia, alerta que a legislação penal, Ricardo, deixa claro que destruir, inutilizar ou deteriorar os bens ou serviços da União, sim, em estado, é crime contra o patrimônio público. E eles devem responder por isso após, então, esses gerentes da unidade de ensino terem prestado o boletim de ocorrência. Claro, eles foram logo identificados. Essas imagens mostram aí os rostos de quem cometeu. Eles teriam chutado a porta de uma das salas e realmente deteriorado. A denúncia foi feita e a polícia civil já instaurou um inquérito sobre essa situação para investigar e, claro, punir os responsáveis por essa briga. Ou seja, a confusão terminou, sim, em questões de polícia na delegacia, porque dano contra o patrimônio público é crime, Ricardo. Pois é, só a invasão já é crime. Invadiram um estabelecimento, uma escola, né? Foi uma escola ali, né, Samara? Isso, é o Colégio Estadual General Calazans. Lamentável. Só a invasão já é crime. A polícia civil já identificou, vai intimar todo mundo. E essas pessoas têm que ir para o campo saber. Nós vamos lá nos divertir, ganhando ou perdendo. Claro, todo mundo quer que seu time ganhe. Ponto. Briga entre torcedores ou chamados torcedores de torcidas organizadas. Isso não existe mais. Tem que ser chamado pela polícia, pelo Ministério Público, se identificar e pagar. Quando eles começarem a pagar, sabe? Pelos danos, pagar porque está deixando as pessoas com medo. Aí eles vão deixar de fazer isso. Sem dúvida. Ainda bem que tinha essa câmera lá que identificou os integrantes dessa torcida organizada, que serão chamados pela polícia civil. Samara, pois não, pode falar. E olha, Ricardo, a gente trouxe aí as imagens ontem, trouxe a nota do Confiança, né, da Associação Desportiva Confiança, que teria então informado que lamentou toda essa atitude e que não condiz com atitudes de, claro, torcedores de fato do time. E ainda sobre o Dorense, a gente também informou aqui sobre um tumulto que aconteceu após o empate, que eles estavam se sentindo aí, né, debilitados com essa situação, prejudicados, né, no campeonato. Tinha visto aí a possibilidade de sair, mas eles decidiram em reunião ontem que não vão sair do campeonato sergipano. A gente lembra isso porque a gente está acompanhando, então, o caso e trazendo a informação aqui para você que acompanha o Balanço Geral. Ricardo. Isso mesmo. Que bom que vai continuar para fazer um campeonato, o campeonato sergipano cada vez mais forte. Que as torcidas, as famílias possam ir para os estádios, para os campos, para torcer e fazer o campeonato sergipano bem forte. Obrigado, Samara. Volto já com você para falar de um assunto. Você vai acompanhar aí?